E eu já começo com bronca, viu? Porque os bandidos não estão dando trégua. Vocês vão ver comigo a ação de um arrombador em um supermercado da cidade de Riachão do Dantas, no interior de Sergipe. Ele agiu durante a madrugada porque mala é mala, né? Levou mercadorias, computadores, deixou um prejuízo de mais de 10 mil reais. Durma com a zoada dessa, solte aqui no telão. Olha só a tranquilidade em que a pessoa comete o crime com a lanterninha, de boa, vai escolhendo ali os pertences, o que é que quer levar pra casa, o que é que ele vai usar, se é um desodorante bom de marca, né? Leitinho pras crianças, eu tô vendo ali que não tem. Eu sei que não tem, ele quer só coisa boa. E esse vídeo veio parar aqui no Balanço Geral Manhã, porque a audiência acerta e as pessoas que tiveram informações sobre o paradeiro dessa figura podem acionar a polícia através do telefone 181. Aí a câmera aproxima um pouco mais, é a noite, tá embaçado, isso foi em plena madrugada, então não dá pra ver muitos detalhes, mas tem gente que reconhece pelo andar, pelo jeito. Então, polícia nele, porque ele tem que entrar no camurão. É isso mesmo, olha, xadrez, xadrez.